Mas pelo menos o trabalhador fez certo, né? Já que encontrou a ossada, tem que verificar. E no caso de Marialva, não era uma ossada humana, só. Ok, eu vou pedir pra você trocar o seu microfone. Faz o favor, volta comigo, pode tirar a imagem do Evandro lá. Leva o microfone pra ele lá, Marquinhos. O microfone aí, Marquinhos. Aqui, Marquinhos. O Marquinhos, microfone aqui, leva lá pro Evandro, que tá com... O som dele não tá muito ok. Ele já faz a troca ali, ele já faz a notícia, já. Entrega na mão que eu já vou chamar ele com outra notícia, Marquinhos. Rápido, Marquinhos. Olha o homem do tempo. A chuva tá lá em Porto Alegre, o Marquinhos já tá falando que tá chovendo aqui. Já já eu chamo o Evandro, o mandador. Atenção. Vítima se emociona ao encontrar o veículo e saber que a polícia acabou recuperando o veículo dele. Ele fez questão de agradecer a equipe policial sobre a recuperação do veículo. A nossa equipe estava no plantão da delegacia e acompanhou tudo. Coloca a reportagem no ar. Um momento especial de gratidão marcou uma ocorrência no plantão da delegacia de Maringá. Muito obrigado. São policiais que honram o que vestem, trabalham pela nossa comunidade aqui. Isso é muito bom. O eletricista Adriano dos Santos ficou emocionado ao reconhecer que o carro encontrado com dois suspeitos pela polícia militar era o veículo dele, furtado há poucos dias em Maringá. Nossa, eu não tenho nem o que falar que Deus é bom. Deus é ótimo. Tá emocionado, hein, homem? Não, não, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Eu nunca tive um carrinho melhorzinho. O dia que eu peguei o corrinho, tava com o dengue, fui sair do carro, deixei a chave na ignição. Olha que eu olhei pra trás e o Meliante já tinha saído com o veículo. Aí eu falei, só Deus, eu pedi pra Deus e ele achar. A gente não merece muita coisa, porque Deus já faz muita coisa pela gente. Mas, nossa, ele não tem nem o que falar. O Astra foi apreendido com uma dupla presa em flagrante por um furto à residência. Nós acompanhamos a chegada deles na delegacia. Nesse momento, a polícia militar entrega aqui no plantão da delegacia de Maringá, dois homens que foram presos em situação de flagrante, depois de uma vazão a uma residência registrada na região do Conjunto Espanha, aqui em Maringá. De acordo com o que foi apurado pela polícia, os dois indivíduos acabaram sendo flagrados dentro da residência, cometendo o furto. Foi então que acabaram sendo seguidos e denunciados à polícia que montou um cerco na região e acabou por encontrar os dois suspeitos que foram detidos em situação de flagrante. A polícia também constatou que, com eles, um carro encontrado, um Astra, também foi produto de furto. E outro detalhe é que já são velhos conhecidos da polícia. Um deles, inclusive, já estava com cinco mandados de prisão em aberto. O outro havia deixado a cadeia há pouco tempo também pelo mesmo crime. Entre os produtos furtados da casa, se destacava com facilidade o pacote de carne, quase dois quilos de costela. A PM também recuperou várias peças de roupas, uma caixa de som, aparelhos celulares, um televisor e uma bolsa feminina com vários pertences pessoais. Tudo estava sendo levado no carro do eletricista, que assim que soube, foi à delegacia. Está aí, já dá para carregar a família de novo, com esse tempo instável. Eu só tenho só uma motinha, isso aí tinha um bagageiro em cima, foi com todas as minhas ferramentas no bagageiro. E uma escada em cima também, levaram tudo embora. Mas, recomeçamos de novo, né? Deus é bom demais. Com as prisões, a polícia abre agora outra investigação, com a possibilidade da dupla estar envolvida em mais arrombamentos e furtos em Maringá. Está aí, é difícil pegar caixangueiro, mas pegaram, hein? E agora a polícia precisava descobrir se eles praticaram só esse furto na região do Contorno Sul, ou se eles praticaram outros furtos aqui em Maringá também. Até a carne da geladeira, eles estavam levando as costelas para fazer uma costelinha. Será que assada, no espeto, que jeito que eles ia fazer, né? E aí, ó, tudo foi apreendido e o veículo que estava com os elementos também era um carro roubado. E vocês viram o momento ali em que o dono pegou na mão dos policiais e agradeceu a polícia pelo trabalho. De recuperar o veículo dele, que é um carro de um trabalhador, e fazer a detenção dos beliantes, que agora com eles presos na delegacia, né? Com certeza a polícia...